Uma exposição no Mercado Central traz obras de cinco artistas de diferentes estilos e entre os retratos mostrados estão os próprios comerciantes do local. A Mayra Monteiro vai mostrar pra gente. A exposição é aberta gratuitamente ao público na Galeria do Mercado Central. Cinco artistas de diferentes estilos mostram seus trabalhos. A gente teve todo um processo de criação, de entrevista, de falar com o pessoal que trabalha aqui no mercado, pra chegar nesse resultado final, né? Pra tentar colocar a essência de cada um dos retratados nos desenhos, na pintura. Nestas paredes está um pouco da história das pessoas que fazem o Mercado Central de Terezinha. Como, por exemplo, o Mestre Luiz, um artesão que há 30 anos trabalha aqui. A retratação de nós lá em cima enriqueceu muito o nosso setor, principalmente o memorial. E pra mim é uma honra estar lá no meio dos outros, fui um dos escolhidos. Graças a Deus a gente fica honrado com isso. Graciane também se sentiu muito feliz quando soube que seria retratada na exposição. Ela não imaginava que um dia estaria presente em forma de arte, num lugar tão importante pra sua vida. Eu tava 3h30 da madrugada pra iniciar, pra verdura. Aí seu pau me arrumou um ponto lá em cima. Tudo bem. Depois a verdura começou a cair, aí eu arrumei o banheiro. Que era aqui no artesanato, lá, mas pra lá, né? Aí masculino e feminino, só que era só de um lado. Aí com a reforma, separaram. E botaram mais pra cá, perto da parada, botaram mais pra cá e eu... Meu Deus, é benção, é benção, é benção, é benção, é benção. Só pode ser benção, meu pai. Aí comecei a chorar de alegria. Além dos trabalhadores, os artistas também quiseram representar pessoas que frequentam o espaço. Quando eu tava dando as voltas no mercado, eu tava pensando nisso, em pegar alguém, qualquer pessoa, podia ser qualquer pessoa que passasse assim, achasse mais interessante em relação ao perfil de pessoas que passam por aqui todo dia. Aí eu pegava e colocava na parede. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti